A gente pega a grama e enrola e quando furam os dois pneus, foi dentro do pneu, a gente pega toda a grama e vai colocando dentro do pneu. Aí os remédios de novo, agora é para bike, é essa curva Fê? Mais um pouco? Bom dia. Fê? Mais um pouco. Fê? Mais um pouco.